Música Mais uma dica aqui do Brasil Futebol Clube! Esse clube maravilhoso, referência na região e hoje, é claro, estamos aqui na nova academia aqui, nossa, ela ficou muito maior, acho que triplicou o espaço, ao meu lado, o nosso querido professor Milton Domingos, de Educação Física, está aqui hoje nesse espaço maravilhoso, aliás, é muito legal a gente ver a ampliação, o crescimento desse clube na região, não é verdade? Com certeza, foi uma coisa maravilhosa, porque a sala era só aqui, e aqui tinham duas salas, uma sala que era de lutas, e aqui tinha uma sala de localizada, e aí olhando, o seu Fernando perguntou, o que a gente pode crescer? Eu falei, pô, a parede aqui aumenta, pega essa sala, coloca os aparelhos a mais, está crescendo o número de alunos. O advento da pandemia ajudou muito a procura de atividade física para a saúde, todo mundo percebeu a importância da atividade física, inclusive os médicos estão mandando muito aluno para a gente aqui, e isso é muito bom para a gente. Justamente, eu tenho uma filosofia, né, o pessoal aqui, a gente tem uma filosofia de trabalho, o pessoal vem e fala assim, ah, eu queria fazer uma estética, não, vamos trabalhar a saúde, que a estética nós damos de brinde. É bonificação. Justamente, é um bônus. Muito bom. Aqui quando vem um aluno pela primeira vez, como funciona? Vocês fazem uma análise nele, conversa? É isso aí, a gente faz uma análise, né, faz uma anamnese com o aluno, aí a gente faz uma avaliação nos aparelhos para ver como é que está o grau dele dia a dia a dia a dia. Cada um é cada um, né, é uma individualidade nessa hora de montar o treino. Justamente. Os treinos são individuais, né, o meu treino não serve para você, não serve para ela e assim por diante. Alguns treinos até se encaixam, mas a gente procura, porque ou aquele aluno que vem tem uma comodidade que é diferente da minha ou da sua, né, então a gente tem que montar de acordo com a comodidade que ele tem. E acho que uma das coisas mais bacanas que aconteceram foi da gente poder abrir para quem não é sócio do clube, né, então as pessoas aqui da redondeza dos bairros em volta podem treinar no Brasil, né? Isso aí, é uma coisa que no começo, logo quando foi feito o novo Brasil, né, era só os associados, mas eles verificaram que ele tinha um nicho de mercado bom, que eles podiam oferecer para a comunidade aqui em volta, né, e você pode ver que está cheio, né, um tempo meio chuvoso, a academia está cheia. O pessoal vindo, né? Está vindo de bastante, a procura aumentou e a comunicação entre eles, o boca a boca, né, olha, a academia aumentou, aumentou o espaço, não é aumentou a mensalidade, aumentou o espaço, né? Então o pessoal está procurando, porque não ficou uma coisa apertada, né, não ficou uma mega academia agora, né? Isso aí, muito bom saber que temos opções. O Brasil Futebol Clube, quando você vir conhecê-lo, você vai identificar isso. Não tem desculpa para não praticar esporte, porque o que mais tem é opção aqui. Ah, não gosto de musculação, você vai encontrar alguma coisa que você gosta. Ah, não gosto de tudo, você vai encontrar musculação, é claro, pode fazer um pouco de cada também, né? Pode fazer um pouco de cada. Tem o spinning, né, tem natação. Tem aula de surf, vôlei, taekwondo. Vai começar daqui a pouquinho, começa a aula de surf, uma coisa maravilhosa, o professor é maravilhoso, dá uma aula sensacional aí também, também é bem cheia, inclusive tem até atletas que já foram campeão paulista e brasileiro fazendo aula com ele, entendeu? O cara já foi campeão e tá aqui também. É interessante, é muito bom. Esse é o Brasil Futebol Clube. Venham conhecer, pra todas as idades e olha, esporte é vida, esporte é saúde. Obrigado pela entrevista, sucesso sempre. Obrigado. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri